Eu quero que o senhor anule esse casamento, Frei. Apenas isso. Eu não posso. Eu não posso. Deus abençoou os dois. Deus não abençoou esse casamento, Frei José. Deus não abençoou esse casamento porque ele nunca aconteceu. O senhor está me ouvindo? Ele nunca aconteceu. Não, mas aconteceu. Ela aconteceu. E eu celebrei. No quilombo? No quilombo. No meio dos negros? Pois é. Tendo apenas negros por testemunha? Pois é. Eles são filhos de Deus. São filhos de Deus como o nosso, senhor Barão. Ora essa. Deus se fez presente num quilombo, Frei. Tenha santa paciência. Deus não escolhe janelas nem portas. Deus chega e entra nos corações que clamam por ele. Belas palavras. Belas palavras. Mas são apenas palavras. Eu não aceito. Nem tampouco abençoou esse casamento. O senhor está me ouvindo? Eu sinto muito. Sinto muito. Mas o que está feito, está feito. Então o senhor vai ter que cantar em outra freguesia. E eu também sinto muito. Senhor Barão. Eu vim acompanhando o Frei José para interceder a favor dele. O senhor há de convívio. Eu não estou interessado no que o senhor tem a me dizer, senhor Augusto. Eu não estou interessado. Eu gostaria de continuar argumentando. Guarde os seus argumentos para o senhor, senhor Augusto. Eu vou escrever uma carta aos superiores desse padreto. Dando conta do acontecido. Eu quero ver o que os seus superiores vão falar de tudo isso. Você não vai fazer nada contra o Frei José, Ferreira. Não enquanto eu viver nessa casa. Fique sossegado, Frei. Ele não vai escrever nem aos seus superiores e nem a ninguém. Eu lhe garanto. Cândida. Chega, Ferreira. Chega de fazer ameaças. Vai mais, Frei José. E muito obrigada por tudo. E o senhor, senhor Augusto, aceite as minhas desculpas. Não há o que desculpar. E muito obrigada pela sua visita. Também não há o que agradecer. Malditos! Dona Cândida. O senhor Barão e o pai dele construíram aquela igreja, Frei. Continue cuidando dela. Com o mesmo desvelo de sempre. Vocês vão pagar muito caro o que estão fazendo. Vocês vão pagar muito caro. Não dê ouvidos ao que ele está dizendo, Frei. O senhor fez o que era certo. Eu sou testemunha disso. E por favor, Frei. Diga à minha filha que amanhã cedo eu vou visitá-la. Eu estou com muita saudade dela. Sim, senhor. Você não vai sair dessa casa, Cândida. Você está me ouvindo? Você não vai sair dessa casa? E quem é que vai me pedir? O senhor? O senhor, senhor Barão. Eu acompanho os senhores atrás. Maldita! Maldita! Malditos! Malditos! Maldita! Eu estou pássimo com o que eu vi, Frei José. Ela perdeu as estribeiras, senhor Augusto. A baronesa perdeu as estribeiras. Eu confesso que eu nunca vi Senna igual em toda a minha vida. As coisas não andam bem por aqui, senhor. Não andam bem. A verdade é que a baronesa tomou as rédeas em suas mãos. Eu acho melhor o senhor não comentar essas coisas, sabe? Porque as pessoas podem não entender bem a reação da baronesa. Eu sei, Frei José, mas ela tomou as suas dores. E tomou as dores da filha também. Mas o varão quer separar o casamento da filha dele com o doutor Rodolfo. E quer tirar o filho que ela está esperando para ele. Eu jamais compactuaria com isso, senhor. Ele quer o filho dela para ele? Pois é, o varão... O varão não está no seu juízo perfeito? Não está no seu juízo perfeito. Eu acho que essa é a razão de tudo isso que está acontecendo. Ah, meu Deus, meu Deus. Se o varão não abrir o olho, ainda vai perder a esposa. O que o senhor disse? Eu não falei nada. Eu estava... Eu estava pensando algo. Ah, vovô! Você nunca mais fale comigo nesse tom, Cândida. Nunca mais. Nunca mais me desautorize na frente das pessoas. Você está me detendo? Está certo, está certo, Ferreira. Eu lhe prometo que eu não falarei mais com você nesse tom. Desde que você deixe a nossa filha em paz. Não me tire do sério, Cândida. Não me tire do sério, Cândida. Aliás, desde que você deixe a nossa filha em paz. E o Frei José também. Vocês me devem respeito. Você e a sua filha me devem respeito. Eu sou seu marido e pai dela. Vocês me devem respeito. A nossa filha está casada, Ferreira. E deve respeito ao marido dela também. Goste você ou não, você vai ter que aceitar isso. Cândida. E quanto a mim, eu aceitei viver ao seu lado. E vou viver da melhor maneira possível. Cândida, se você se atrever a me desobedecer outra vez, eu boto você pra fora dessa casa. Você está me ouvindo? Eu boto você pra fora. Pra fora. Pra fora. Pois dê a ordem. Dê a ordem, senhor Baru. E eu faço as minhas malas em poucos minutos. Saia! Saia daqui! O senhor quis... Saia! Saia daqui! Saia daqui! Chega da minha frente! Saia! 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 Saia!